Olá a todos, a todas e a todes. Primeiramente, até teço desculpas, só eu falando aqui, eu tinha feito numa plataforma, no slide de fundo, mas depois eu descobri que seria difícil para gerar um link, pelo fato de ser uma plataforma institucional. Interessante essa questão, ela é um recorte de uma pesquisa maior, mas para esse momento do Congresso Movimentos Docentes, eu optei, nós optamos, por focar na questão da aprendizagem de comando em um estágio de formação. Formação essa dentro de uma instituição educacional militar, então o nosso foco é observar a questão da socialização docente dentro dessa instituição. Essa pesquisa era desenvolvida por mim, Tamara Aretha Mabertes de Farias, doutorando em Educação pela Unesp, a pesquisadora Regina Zanella Penteado, também doutorando em Educação, e o nosso orientador, Samuel de Souza Neto. Então, são várias as motivações para eu falar sobre essa temática. A primeira, eu acho que é bom a gente olhar para o lugar de onde eu falo. Eu falo da Academia da Força Aérea, localizada em Pirassununga, uma instituição militar mantida pela Força Aérea Brasileira. São várias motivações para eu falar sobre esse tema. A primeira é porque até o final de 2019, eu era instrutora desta instituição. A instrutora é o termo que a gente usa para designar quem é professor, mas também é militar. Então, eu era da área de Educação Física dessa instituição, mas para além da docência, eu também era militar. Eu cheguei até o cargo de primeiro tenente. Então, a primeira motivação é por ter feito parte dessa instituição. Outra motivação é que eu observo que a cada ano, cresce o número de professores formados em instituição civil, e que querem entrar e que passam a entrar para a docência militar e pouco se sabe sobre esta instituição. É uma instituição que tem uma hierarquização, que ela segue o artigo 83 da LDB, na qual prevê que a própria instituição, o próprio sistema de ensino, ela tenha suas normativas próprias, tendo liberdade para atuação. E, com base nisso, eu observo que são poucas as pessoas que têm acesso à instituição. Então, me motivou bastante essa questão de poder dar voz a esses sujeitos, de poder mostrar um pouco como ocorre a docência dentro dessa instituição. Técnica. Então, todo o instrutor, todo o professor de instituição civil que quer entrar para a instituição militar tem que passar por esse estágio, por esse EAP. Esse estágio é para que as pessoas, esses professores, eles aprendam as funções que são inerentes à academia militar. A pesquisa, ela não tem só importância para a questão dessa instituição militar, mas a gente observa também que, dentro do cenário nacional brasileiro que nós estamos vivendo, que compõe aí, que propõe aí a criação de um programa nacional de escola cívico-militar, esses assuntos têm uma grande relevância. Então, a gente observa aí que o foco é que, até o final de 2023, 216 escolas cívico-militares sejam implantadas. Então, é uma média de 54 por ano. Então, essa temática que eu estou abordando aqui com vocês, ela tem grande relevância aí no cenário atual, porque pode fomentar em uma série de debates. Então, o objetivo dessa pesquisa propriamente dita, que eu estou apresentando para vocês, foi identificar os dispositivos de aprendizagem dessa ação de comando em um estágio de formação, dentro do EAT. E a socialização docente também dentro dessa instituição. Então, a minha metodologia, a nossa metodologia empregada foi o estudo de casos, por ser uma instituição que tem suas especificidades. Utilizando também a análise documental, nós analisamos cinco documentos. Um plano de unidade didática desse estágio, que é o PUD, analisamos a ementa de duas disciplinas, analisamos o currículo mínimo relacionado a esse estágio. E, para além da análise documental, nós também fizemos entrevistas com três instrutores, com três professores, empregando aí a técnica de análise de conteúdo de Bardot. Então, o que a gente pode observar dentro desses documentos? Em relação à aprendizagem da ação de comando. Esses instrutores, eles aprendem a ação, aprendem os comandos que eles vão utilizar depois para a docência deles, através de mapas, de posições, de figuras ilustrativas. Existe um manual que mostra as posturas, que mostra o movimento, que mostra os gestos corporais que têm que ser seguidos. Nós observamos também, dentro desses cinco documentos analisados, que existe sempre os exercícios do mais simples para o mais complexo, que existe a prática, esses instrutores, eles praticam, eles treinam essa voz de comando. Eles são avaliados através de uma prova prática, sobre se eles estão realmente executando esses movimentos e essas fraseologias de forma correta. E o que mais nos chamou a atenção foi que a gente observou, dentro dessa questão dos objetivos e estratégias, uma educação moral. Está presente o caráter moral, o ensino de caráter moral. Por quê? Porque, prega todos os documentos, vem essas questões. Valores, ética militar, valor a boa conduta com o subordinado, a questão das formas de tratamento, a questão das honras de continência, a questão do respeito ao subordinado, seguindo a cadeia de comando. Então, a gente viu muito presente o ensino de caráter moral. E quando a gente pega esses documentos e começa a olhar com a fala desses três instrutores, a fala desses instrutores, eles corroboram com algumas coisas que estão presentes também nos documentos analisados, mas nós dividimos aí em cinco categorias a fala desses instrutores. A primeira, a gente vê muito presente, a primeira categoria dos agentes formadores e também das relações intergeracionais presentes aí, que esses instrutores, eles buscam trocar ideias com os instrutores mais antigos. Existe um sistema de xerife, xerifado. Cada dia um instrutor, ele fica à frente da tropa, ele vai comandar a tropa. A gente vê presente também, na fala desses instrutores, a cultura militar presente, a questão do amor, da verdade, da dignidade, da honra, mas também presente as dificuldades que esses instrutores enfrentam. Por sair de uma instituição civil e entrar numa instituição militar. Vimos muito aí presente nas falas o choque com a realidade, mas por incrível que pareça, apesar desse choque, dessas dificuldades, algo que nos chamou a atenção foi que esses instrutores relataram que as regras, elas são bem diferentes da instituição civil. Porém, as regras estão claras. As regras do jogo, segundo o instrutor 1, né, comenta, as regras do jogo, elas estão claras, porque está tudo ali certinho, está tudo ali nos manuais, então nós sabemos quais são as regras do jogo. E aqui também algo que chamou a atenção foi que, além das disciplinas oferecidas nesse estágio, os instrutores, eles recorrem a vídeos do YouTube, eles assistem muitos vídeos de como comandar, de como pronunciar a fraseologia de forma correta, de acordo com o comando que tem que ser executado. E dentro da questão da ação do comando, ou esse olhar para a questão do uso da ação de comando no ensino, a gente observa que esses instrutores, apesar das dificuldades, eles acham interessante, eles acham que essa estruturação da aula, bem estruturadinha, com começo, com meio, com fim, facilita muito o trabalho deles. Muitos vieram de escolas, onde escolas de Estado, onde a indisciplina é muito presente. E na instituição militar, a indisciplina não tem espaço, por conta das sanções, em caso de descumprimento de regras. E assim, olhando para essa questão da discussão, já para ir no caminho de finalizar essa apresentação, nos diversos documentos que nós analisamos, nós observamos que a ação de comando, ela é identificada, ela é caracterizada, com a questão da expressividade do professor, observamos também bastante essa questão do hábitos docente no ambiente militar, do hábitos militar aí, quando a gente observa a postura, o movimento, a verbalização, a fala, a voz, o gesto, os gestos, nós observamos também as práticas pedagógicas que atendem essa aprendizagem da ação de comando, ela é entendida como uma lógica de controle, de poder, de dominação, e se dá sobre a questão do primado da visibilidade. Mediante o que? Técnicas de uma pedagogia corporal, de uma pedagogia moral. Deste modo, mostra aí, muitas das vezes, a existência de possibilidades reflexivas, criativas, inventivas dos professores. E a gente chega à consideração final que esse estudo focalizou a ação de comando em um processo de formação de professores de educação física, para admissão, nesse meio educacional, mas a gente consegue identificar alguns de seus dispositivos de aprendizagem, revelando aí facetas de representações de trabalho docente que se alinham às ideias antigas de docência, como um ofício, um trabalho moral e técnico, portanto, distanciada da perspectiva de uma construção, da ideia de uma docência enquanto profissão. Então, assim, eu vou deixar meu e-mail para vocês, caso vocês se interessem, queiram saber mais sobre a pesquisa, e eu estou à disposição de vocês. Um abraço a todos, muito obrigada pela atenção.